Você tem quantos anos, você pode falar? Pô, claro, eu tenho 24, eu vou fazer 25 25? Bebecito com carinha de 18 18 anos, será que? Tem gente que fala que eu tô com a carinha demais E outros falam que não, tá dos 24 É porque eu não bebecito, já remete uma coisa muito É verdade, eu tive uma pessoa que falou Por que bebecito? Aí quando a pessoa me pergunta que não me conhece Eu falei, ah, quando você me conhecer pessoalmente Você vai entender o porquê É muito nenenzinho assim, gente Aí hoje ele veio gravar aqui, na hora que eu tirou a roupa Eu vi ele por trás, eu vontade de apertar assim Mas eu prometo que no dia 18 eu aperto E a gente comemora Conta assim, bebecito, em relação a fetiche Ao que você faz no filme Você já realizou todas as fantasias? Tem alguma coisa que você ainda quer realizar? Os conteúdos? É Ou não? Já teve já coisas que eu reproduci Que aconteceu comigo na vida real Que eu quero, tipo Às vezes quando vem essa ideia Eu falo, por que eu não vou reproduzir isso Que aconteceu comigo no passado? Tipo, trago algumas pequenas histórias Que já aconteceram comigo de verdade Compartilha com a gente uma Sim, a do Uber, por exemplo Tem uma vez que Mas sempre tem essa história de Uber Gente, eu sou muito fetichista com isso Aí Já aconteceu de estar pegando uma corrida Já isso foi há um, dois anos atrás Aí eu fui lá Várias vezes já aconteceu na hora Mas tipo Eu sei até onde Eu vou observando a pessoa Pelo gesto A pessoa A pessoa perguntou O motorista no carro Ah, você treina há quanto tempo? Quando é três vezes que eu treino Eu já sabia Ah, eu continuo falando Ah, sim, sim, sim E isso que aconteceu Tipo, de eu me pegar com o motorista Eu reproduci no conteúdo Tipo, assim mesmo Desse jeito Tipo, esse caso aí Por exemplo, foi um caso Muito louco Eu falei no dia que eu ia gravar Com o motorista Eu falei Vamos fazer uma cena de Uber Tipo De você pegar E foi mesmo A gente gravou a cena Onde eu tava saindo do hotel Bebecito, Uber Tá, tá, tá Aí eu falei assim Aí subiu Aí começou a conversar E esse shape Blá, blá, blá Aí esse Do shape A mão de ela tava indo pra lá E essas coisinhas E aí foi uma coisa Da vida real Que você trouxe pro filme Foi Interessantíssimo O Uber O Uber traz hoje O Uber traz hoje um petixo Muito grande O povo Eu não dou sorte, gente As poucas vezes que eu entrei Poucas vezes não Que eu pego muito Uber Que eu não sei dirigir Mas nunca dei sorte Até porque com essa história Da pandemia A gente vai no banco de trás Agora, né Aí tem que Tá no banco da frente, né Pra rolar E outra história também É a do camarim Onde eu estou com o dançarino E a gente tá prestes a entrar Cabeça sem mais Nesses dias Isso E tipo Antes de entrar pro chupa A gente já tava se pegando E rolou E recosei Reproduci isso também Ah, é isso? É real? Sim As pessoas têm essa coisa Que acham que no camarim Rola uma putaria Pode ser até que rola Eu aqui na Hot Eu não tive ainda É tão corrido Que eu nunca vi acontecer Eu sei que rola Quando a gente vai trazer O qual você vai vir fazer show No dia que você vier Eu já vou te prender Num camarim Porque se deixar lá Tem lá um negocinho Lá onde fica É Não Quentinho aí Vai ficar preso Lá pra lá do show Que já teve casos Do ator chegar E às vezes ela Vai no banheiro Aí quando vai no banheiro Encontra um fã O fã já faz uma chupeta nele Ali ele já goza E o show vai todo embora Sério? Já aconteceu isso? Ah, já aconteceu Por isso que agora Eu já fui experiência Quando o ator chega Aqui tem duas salas de massagem Eu já prendo lá na sala de massagem Vai ficar aqui Até a hora do seu show E fica igual o cachorro bravo Lá na porta Não vai se expor ainda Até a hora do seu show Pelas dúvidas É E nem deixa ele Quando é ator Que não conhece o outro Que vai contracenar Nem deixa ele se encontrar Muito antes Porque senão ali Já rola toda a putaria São os bastidores do show do sexo O globo não mostra Mas é isso É os bastidores O que acontece aqui São os melhores Ah, eu queria assim Aqui no Papo Mix A gente começa a matéria Super tranquila Sempre tem que dar um jeito De tirar Fazer o cara tirar a roupa E eu sei Que você começou dançando Que você já falou aqui Ah, sim E aí a gente podia Reproduzir um momento Eu sei que hoje O foco muito é o pornô E aí Reproduzir um momento de É Eu não vou te pedir Pra você fazer um stripper Porque essa roupa Não dá pra fazer um stripper Dá pra tirar a camisa Dá pra tirar a camisa Não, tudo bem Eu queria avaliação em shape Você tira a camisa E aí eu vou pegar Meu baralho Nós vamos jogar um baralho Bora Cinco perguntas Vai Cinco perguntas Cinco perguntas Ó, peguei meu baralho É o baralho aqui Do Papo Hot São baralhos Que tem perguntas Eu gosto de jogos Não sei se você vai gostar Senta aqui Vamos conversar Não Tô pronto pra tudo Ó, eu vou abrir o baralho Você tira então Tira uma carta Posso escolher qualquer uma Qualquer uma Você tira E responde O que tem dela Não é um baralho É uma carta Pode, pode, pode O que eu nunca toparia Nunca toparia no sexo A palavra nunca é forte Já teve alguma coisa Que você negou de fazer? Sim Foi o que? Uma ação? Uma atitude? Uma pessoa que não rolou? É, você tava no sexo É O que você não Eu toparia First Não curto Não consigo gostar Tipo, eu Posso até fazer Na pessoa que curte mais E não curto Não sei Não consigo ter tesão nisso É porque você é muito bebezinho Fora contra os fetichistas Tipo, eu sou super fetichista Mas eu Não, não esse tipo de dor Não vejo isso Tipo, quando a pessoa é muito agressiva Ou quando a pessoa é tipo Aí até veio o cassino também Que eu já Que eu gravei Tava gravando em cena Tava rolando com o ator Aí do nada Pá Me abatou na cara Eu Que? Você nunca mais mexe na minha Tipo, mas me pegou de surpresa aí Tipo, pra mim Um bater na cara Tipo, minha mãe sempre me ensinou Que isso é sagrado E que ninguém pode mexer no meu rosto Aí parou tudo Na hora Aí eu falei Pô, amor E a situação Você não gosta? Eu falei Não E eu não tava conversando Pra fazer isso Eu falei Ah Porque ele era mais hard Aí eu Tudo bem Aí continuou A gente não ficou Se nada tivesse acontecido Mas me pegou de surpresa É isso aí Bacana Também não curto muito Nem assistir Essa coisa com muita dor Não É Eu gosto de uma dor Pra ser hoje Tipo, ah Se fosse Amarrar Essas coisas Eu gosto muito De De Vondas Eu vim falar de Vondas Não, que isso Vondas É É onde A pessoa Onde Tem o ativo E o passivo Mas quase não rola a penetração É só Dominação mesmo Onde a pessoa Tá Amarrada Amordaçada Essas coisas E o cara Que tá fazendo No outro Sente muita Tensão nisso De ver o outro Assim Submisso Digamos assim Você gosta De estar ali comandando Eu gosto muito Eu gosto mais De comandar Eu gosto dos dois Depende muito do momento Mas O papel de super Submisso Nem tanto Eu gosto mais De dominar Ou um conjunto Tipo Não sei Isso mesmo Pode rolar os dois Sempre quando Você já Metade Metade Pra cada um Tipo Porque não Seja só Um Eu acho legal Isso que você Tá trazendo Você é uma pessoa Que Não tem aquele rótulo Do ativo Do passivo Do dominador Não Você curte Curtir tudo Até pra Eu aprendi Pra ter experiência Antigamente Era só passivo Tipo Quatro anos Atrás Minha vida toda Tipo Dos quatro anos Pra cá Mudou muito Comecei Depois que eu Trabalhar Como acompanhante Eu comecei A ter clientes Que queriam Que seja Só ativo E eu Na minha cabeça Eu era Só passivo Não consigo Ser ativo De jeito nenhum E pá 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 Aí na época Eu tinha Uma pessoa Que me agenciava E ele Falou aos poucos Tipo assim A primeira condição Que eu tinha Pra trabalhar Com maneira Que eu ia ser Só passivo E não ia atender Clientes Passivos E pronto Aí eu falei Beleza Só porque Foi assim Acontecendo E aos poucos Chegou o dia Ele fala assim Como é que você Tá pra poder ser Ativo Aí eu Olhei assim Já foi já mudando Já a minha cabeça Porque quando eu comecei A entrar nesse mundo Tudo mudou E eu comecei a ver Que tipo Você consegue ser os dois Dos mesmos jeitos Tipo Vai rolando Que foi no momento Sou muito já Hoje em dia Da energia Inclusive Esse Se rolar De Se aparecer uma mulher Muito gata Eu me sinto atraído E isso Eu tô descobrindo Nesse último Nesse tempo aí Menos de um ano De Comecei a sentir Atração por uma mulher Eu falei É possível Não Eu sou gay Tipo Depois eu vi Que não era tão gay Porque se fosse gay Não teria sentido Coisas Por uma menina Muito gata A gente gosta De rotular De tentar Achar Onde se enquadra E aí eu acho Que essa nova geração É ali que a gente Se prende As limitações Porque A sociedade Mesmo impõe Isso E a gente Acaba Absorvendo isso Mas Se você for Absorvendo Tipo Absorve Mas Não absorve tudo Absorve só o lado positivo E o lado negativo Vai Deixa pra lá Extraindo É E o lado negativo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.